Salve, salve galera, eu sou o Alain e sejam todos bem-vindos ao Onimotion, bora pra mais um vídeo de Rit Quest, mas antes de começar já deixei seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram e no Discord, e agora assina os recados e bora logo pro vídeo. Bora lá rapaziada, capítulo 40 de Rit Quest, né mano, tá rolando aquela dança ali do grupo da menina pro Jean, e meu amigo, o que é que é isso aqui? Eita lasqueira mano, vai matar o menino né velho, que isso mano, vai matar o cara velho, meu Deus, isso é tudo por causa da dança? Muito quente, muito perto, eita porra, aí vai matar o menino de gerando o coração né, é, tá achando que a vida é só estudar e ficar alocando artes marciais né, meu coração, parece que meu coração vai explodir mano, até ela tá com vergonha, tá ligado, meu Deus cara, oh já se deu bem né mano, já se deu bem, quase fui assaltado por alguns delinquentes, então cheguei um pouco atrasado porque tive que ensinar uma lição a eles, mano olha o dente de vampira desse moleque, todo estranho, né velho, mas não sabia que vocês dois estariam com tantos problemas, de agora em diante, meus olhos estão estranhos, vamos lutar como um trio, mano, esse maluco aqui é o mais feio de todos né mano, meu amigo, que maluco horripilante né velho, assaltado um caramba, você só chegou tarde porque tava zanzando por aí, vim até numa moto velha de seu até Gyeongju, estou cansado pra caramba, você não pode me dar um descanso mano, esse imbecil, se fosse o irmão mais velho eu agiria como tal, não faz sentido você ter se atrasado por algo assim, você tá me desrespeitando só porque ainda tá no fundo, ainda tudo fundamental, que isso, esse imbecil também, mano, todos eles né, nossa você foi longe demais mano, não foi isso que eu quis dizer, porque eles se parecem tanto, porque mano, que genética horripilante né velho, vocês estão brotando do nada aqui, por que mano, somos só 3, ah então cala a boca aí né, bem isso não importa, finalmente eu ia lutar contra os 2 de uma vez, irmão mais velho, agora são 3 de uma vez, pô se não tivesse bloqueado isso meu dente da frente teria voado, é, se você ficar é um pouquinho mais feito que você já é né mano, você é do tipo impaciente não é, você não vai viver muito desse jeito, vamos começar irmãos, mano, você é uma cara, são 3 moleques fracos que lutam junto né velho, então eles estão vendo por trás também, pô agora vai ser difícil, cara ele meteu o pé, ele tá fugindo, aquele idiota tem bom senso afinal, mano na moral, melhor coisa que ele faz, ah mano, cala a boca e vou meter o pé daqui né, irmãozinho vai pela esquerda, vou pela direita, certo, se fosse apenas um, talvez ele conseguisse fugir, mas não pode escapar de nós 3, por que tá falando consigo mesmo mano, tá sentindo sozinho porque foi separado dos seus irmãos, mano, ele correu pra pegar cada um sozinho né, caralho, fala dele mano, ele não fugiu, ele forçou a gente a se separar, parece que os esforços dele foram em vão né, pegou pelas, mano, toma moleque, golpe de ponto cego, meteu um coice né velho, caralho mano, toma, usei de forma justa os ataques que vieram pelas costas, sério? Então que tal um ataque por cima? Nossa, acertou, achei que ele ia conseguir desviar, mas acertou ele né, nossa, ele veio de cima da sepultura, pô, mordi minha língua, será que vou morrer por perda de sangue? Cala a boca né, para de fazer graça, a mesma coisa vale pra mim, incrível, você tá enfrentando meus irmãos mais novos, e planejou um contra-ataque mesmo estando emboscado, mano, a perna dele tá até tremendo né, então não foi apenas o rumor, ele realmente derrotou o anão, irmão mais velho, tenha cuidado, não deixe ele te agarrar, eu sei, eu vi ele bater na cabeça de vocês, e você ficou só olhando né, vocês não iam morrer com aquilo, graças a isso eu sei como lidar com ele, vamos com o nosso método de sempre, mano, que covardia do caralho né, você não tem honra não né, mano, na moral velho, o que ela segurou? Esse novo idiota não é muito diferente dos outros dois, é, mano, é só mais um otário velho, fraco, aqueles dois devem ter recebido um dano considerável, mas porque eles estão mais rápidos? Porque eles estão mais fortes, mano, tá tomando né, que tipo de truque é esse? Acho que o que você tá pensando, não estamos ficando mais fortes, ao invés disso, você tá ficando mais fraco? É mano, porque eles são três, então você cansa mais rápido que eles né, enquanto eles revezam os ataques, você tá mano, bagaçando o tempo todo, três cães de caça são suficientes para caçar um tigre? Mano, não necessariamente né velho, depende, três eu acho que não mano, mas uns 20 cão talvez sim né, é igual as yenas, não sei se você já viu no safário, as yenas conseguem caçar um leão né, quando é tipo 20 yenas né velho, porque se o leão dá uma patada, acabou, tá ligado? Mas assim, se são umas 10, 15, 20 yenas, aí elas conseguem né mano, mas três só né, um antigo ditado dizia isso, três cães de caça rodeando um tigre, eles revezam os ataques e repetem esse processo, eles repetem e repetem, E continuam a repetir, assim aos poucos, o tigre vai perdendo suas forças, mano um bagulho que você tem que fazer quando você é mais forte, vai lutar contra vários oponentes fracos, mano é focar em um e bagaçar ele, mano aguenta o dano dos outros dois e mano, pega um e amassa mano, depois que você amassar um vai sobrar só dois, você amassa um de novo tá ligado, aí vai ficar um x1 tá ligado? Ah, mas eu vou apanhar enquanto os caras, enquanto eu tô focando um só, não é, dá, dá nada mano, e eventualmente se ajoelha perante os cães, naturalmente enquanto você está nos enfrentando sozinho, você está gastando muito mais energia do que a gente, é, foi o que eu acabei de falar mano, Nossas habilidades individuais não são tão boas comparadas às suas, se a gente combinar nossas forças, então seremos fortes o suficiente para derrotar um tigre, assim são os três irmãos, no final você vai perder porque está sozinha, Isso não é o tipo de coisa que deve sair da boca de um vilão, qual é, por que somos os vilões? É, porque vocês estão atacando ele, caralho, precisamos ir para o próximo alvo antes de nos atrasarmos, Vou acabar com ele logo, assim vocês dois vão poder descansar, e aí rapazes, não estou sozinho, sabiam? Quem mais está aqui além de você? Estilo academia, mano, o Jihan, mano, o Jihan apareceu, o Jihan entra pra gangue de Borameh, ia ser da hora né mano, rasteira de judô, mano, rasteira de judô? Mano, ele amassou a cabeça do cara no chão né, de onde esse cara saiu? Bate muito forte nele, você está bem? Esses caras são caras maus né, mano, o problema é que o Jihan é muito bonzinho né, cara, ele bate no cara e fica com dor né, sim, você chegou bem na hora, Jihan, Mano, aquele idiota é assim, ele é o nosso próximo alvo, como ele chegou aqui? Vamos começar irmãos, peraí, foi quando ele fugiu? Ele está fugindo né, aquele idiota tem bom senso afinal, ah, ele ligou com o Jihan, mano, mais rápido, depressa, tive um pressentimento, De que se lutasse sozinho dessa vez ele estaria ferrado, pô, ainda bem que ele tem o Jihan agora né, Ele mandou a localização dele ainda, vou morrer, por favor, vem aqui o mais rápido possível, pô, você estragou ele lá, dá momento de dança do Jihan né, Obrigado por vir até aqui, tudo bem, mas por que você está lutando aqui? Vou explicar depois, também não sei muito bem, só preciso lutar contra eles, certo? Certo, isso mesmo, eles são um bando de cuzões, então desce o cacete neles sem hesitar, beleza, irmãozinho, pega o Jihan, Mano, agora eles se ferraram, eles perdendo toda a vantagem deles de números né, mano, porque no XO eles vão perder, velho, Aquele idiota ele usou o atacar o irmão mais velho por trás, caramba, seu covarde, ah, agora ele é covarde né, seu lixo, Não tem nem vergonha, me desculpe, vai doer um pouco, mano, ele sabe o soco de uma polegada, de meia, é de uma polegada né, do Jihan, Caralho, caralho, fala do Jihan, mano, Meu amigo, o que houve? Acho que ele já estava machucado, pô, ele não tem nem noção da força dele né, velho, Meu amigo, você vai ficar bem lutando sozinho? Também não estamos em forma, Ué, acho que, mas acho que você deve se preocupar comigo, não, vocês, estou falando do seu irmão mais velho, Habilidade exclusiva de classe, ele vai ficar sozinho depois de seus irmãos levarem uma surra, Nossa, destruição de golpes múltiplos, aqui acabou, velho, é, amassou os dois irmãos, aqui já era mano, Nossa, aqui os bracinhos do cara, nossa, foi forte demais, finalmente me sinto revigorado, Que tipo de idiota do nada, vocês três precisam de responder algumas das minhas perguntas primeiro, Vocês estavam falando sobre alvos ou algo assim né, quem mandou vocês? Mano, ele tem que descobrir que foi o Gumin lá né mano, acho que, será que o cara vai contar? Acho que sim né, Ali é onde os idiotas estão lidando com os nossos roubais, quem é esses caras aqui? É isso mesmo, é a mesma moto da foto que os caras mostraram, aquele idiota estacionou ali, Fizeram uma bagunça na cidade de Alia do nada, estão trocando terror no lugar desses, Talvez estejam tentando nos enganar, talvez tenham vários membros escondidos esperando para emboscar a gente, Bem, isso não importa, minha mãe está coçando, minha mão está coçando para bater em alguém, Tenho convidados aqui que vieram de longe, vamos dar boas-vindas a eles, mano, Será que esses caras estão atrás do Jihan e do, não né, acho que não né, Uma Horda de Monstros se aproxima, Colégio Silas de Il, Mano, de onde surgiu esses caras, WTF, o que que é que está acontecendo aqui, velho? Bora lá rapaziada, capítulo 41 de Hirit Quest, mano, os irmãos foram amassados né mano, E o Seop, Tais Seop, quando vocês dois, está tão quente, achei que ia morrer, Agora tudo que você tem que fazer é responder as minhas perguntas e pronto, Até onde eu ouvi vocês três, vieram até aqui para infligir dano ao alvo né, O primeiro alvo era o, o segundo parecia ser o Jihan, sério? Não tem motivos para você fazer isso, já que não nos conhecemos, Mano, será que ele vai contar? Me diga quem mandou vocês aqui, Pô, será que ele conta? Bem, não se preocupe, deixa o resto com a gente querido cliente, Mano, esses maluquinhos aqui, fui estranho né? Espera um minuto, o que acontece se os idiotas que vocês mandarem foram derrotados, E eles abrirem a boca para dizer que os contratei? Ah, aí você estaria ferrado né? Esses caras são especialistas em lutar em grupo, Então eu não acho que esse tipo de situação vai acontecer, Mas se isso acontecer, eles nunca abrirão a boca, É fácil falar, é natural eles abrirem a boca quando estiverem apanhando, Eles foram avisados, caso eles percam a confiança do cliente, não, Da nossa organização, então eles vão morrer, É, esse moleque aqui deve ser bem forte mano, Para o cara não contar nada, Tipo assim, ele tem que ter uma pressão muito forte, Os caras tem que ter muito medo dele né? Nosso representante é uma pessoa bem assustadora, Ah não, então eu não acho que não é esse cara aqui não, Deve ser o representante da associação mercantil né? Para ser honesto, se essas informações vazarem, Eles vão estar com sérios problemas, Não sei do que você está falando, Não quero falar nada para esse cara, Mexemos com você porque achamos que seria divertido, Pô, está metendo essa né mano? Oh, só isso aqui, na mão dele, Claro, também não quero desistir da recompensa, Acabando com as duas pernas dele vai ser fácil né? Se você for ficar inventando desculpa, Pelo menos invente uma boa, O problema é esse filho da mãe que apareceu do nada, De qualquer forma eles sempre escutam depois de apanhar, Preciso atacar no momento que ele não possa revidar, Tenho que eliminar os dois ao mesmo tempo, Pô, primeiro que você é full lixo né, Segundo que você não, Sabe quando é que você vai conseguir acertar os dois ao mesmo tempo mano? Nossa, ué, Você ficou bem? Ficou machucado? Não, eu não tive muitos ferimentos, O que? Ainda tenho HP, Mas eu não deveria estar cambaleando, Ué, o que aconteceu com ele? Por que eu estou com tão pouca força? Isso tem um conceito parecido com a energia no jogo? Será que é tipo estamina mano? Agora que penso sobre isso, Mesmo você ocorrer no jogo, O personagem não cansa, Se vai dar para pensar, Lotei contra esses três idiotas sozinho, Algo assim seria possível, E você está bem? Ficou falando coisas do nada sem sentido, Mano, e sabe qual que é o foda? Ele fica pensando em voz alta né mano? Olha lá, ele vai atacar mano, Agora, Vou acabar com isso agora, É aquele idiota ali, Parece que sim, Será que ele estava usando uma jaqueta azul? Por que estão lutando uns contra os outros assim? Um conflito interno? Ai, será que é os caras que, Que ele falou que lutou antes de chegar aí? Que é alguma coisa que ele falou de roubar, Tentaram roubar ele, Algum bagulho assim né? Poderia ser, Olha lá, Colégio Silla, Horda de monstros, Mano, Na moral, Nesses idiotas são os monstros dessa dungeon, Achei que eles três seriam os únicos, Por algum motivo a situação não parece boa, Mas com esses números não posso nem comparar, Vivemos aqui porque ouvimos que estava acontecendo uma briga, Entre o fusão de azul e os nossos irmãozinhos, Mas essa situação está confusa, E vocês não estão no mesmo time? Claro que não mano, Já explica logo para os caras não ir atrás de vocês né? Por que estaremos no mesmo time que esses idiotas? Bem, não interessa, O problema é que vocês invadiram o nosso território, É, eles não estão nem aí né mano? Não, apenas estamos aqui fazendo uma viagem de campo, Na verdade isso não interessa também, Resgatar nossos júniores ou invasão de territórios são só justificativas, Nossa real intenção é, Porque Gyeongju está muito quieto por tanto tempo, É, Que todo mundo ficou entediado, Eles querem bater em alguém mano, Então não tem para onde você fugir não tá? Eles querem bater, Nossa mano, Por que eles estão caídos antes mesmo de começarmos? Merda, Olha a cara deles, Eles nem, Eles não se parecem com cara de azul, Mano, Acabou com esses irmãos aqui, Mano, Eles se ferraram muito né? Eles devem ter vindo da mesma fábrica, Tirem suas mãos deles, Caralho mano, Ele tá armado né? Se chegarem perto eu vou picotar vocês, Se não quiserem ficar aleijados, E se a gente não quiser? Mano, Sabe qual que é o problema? Esses três irmãos só lutam bem junto mano, E agora eles estão enfrentando números maiores ainda, E tá sozinho né cara? Você parece gostar muito dos seus irmãos, Irmãos geralmente não ficam brigando o tempo todo, Por que você se importa? Nossa mano, Levar tapa na cara é, Mano, É humilhação né? Não ligo, Tanto faz, Nossa mano, Não importa, Veja, Vamos só mexer com todos vocês, A noite toda, Isso é horrível, E ele se meteu nessa sozinho, Então não se preocupe, Ao invés disso agora, Precisamos nos preocupar com a gente, Mano, Já encurralaram os dois, Puta mano, Será que os dois conseguem bagaçar esse tanto de gente aí velho? Cara, Apesar de eu achar o Jean forte mano, Será velho? Uma vez que entramos na dungeon, Não podemos fugir das lutas, Não precisa se preocupar com problemas inúteis, Vocês vão precisar fugir daqui, Agora que eu olhei de novo, Aquele cara de preto, Não era ele que estava no quadriciclo com aquela gata? Puta merda mano, Merda, Vocês tem razão, Vamos pegar o celular dele, Para ligar com aquela mina, Vamos festejar a noite toda, Mano, Olha as coisas indecentes, Que esses moleques falam né, Putz mano, Caramba, Isso parece ótimo, Isso mesmo, Não estou em um bom estado, Para lutar normalmente, Esses idiotas, Estamos cercados, Mesmo com o Jean aqui, Nós vamos conseguir derrotar todos, Não acho que esses idiotas, Tenham intenções de lutar, O número deles é menor do que eu pensava, Isso é tão chato, Que estou desapontado, Se for desse jeito né, Ei vocês dois, Lutem um contra o outro, Vou deixar qualquer um, Que ganhar isso em arranhões, O que? Não vou fazer isso, Ué, O Dawan já aceitou, Já está batendo nele mano, Não temos outra escolha, Caralho Dawan, Que isso mano, Esse é o único jeito, Nossa, Esses idiotas não tem lealdade, Eles traem tão rápido, Dawan, Ele não está me batendo, Está me empurrando, Desculpe por fingir, Ah, Eu acho que ele está querendo, Tirar o Jean daí mano, Meio que tipo assim, Para ele enfrentar, Todo mundo sozinho né, Corra para o mais longe, Que você conseguir, Eles estão fingindo lutar, Para se afastar de todos, Do que você está falando, Tudo bem, A partir de agora, Eu só posso lutar, Quando estiver sozinho, Tenho que fazer isso, Mesmo não sabendo, Não tem escolha né, O que vai acontecer, Ah, Ele vai usar o cadeado, Vamos ver, Qual que é a habilidade do cadeado mano, Vou ter que usar isso, Ah, Recompensa é um cadeado né, Beleza, Cadeado depois de uma chave, Primeira informação do item, Sela a vontade própria do usuário, Enquanto estiver ativo, Sistema de batalha automático, Você vai ativar, Mano, Ele fica meio que, No modo automático, Que porra é essa, Isso é possível na vida real, Isso não seria muito op, Se for real mano, Mas isso também, Não seria perigoso, O que acontece, Se a pessoa que estiver ao meu redor, Não for meu inimigo, Ah, Por isso que ele afastou o Jihan né, Não parece fácil, Vou usar isso somente, Numa situação de emergência, Sei lá, Minha vontade própria, Isso é realmente assustador, Isso é um cadeado, Não é porque esse idiota, Tá pegando isso do nada, Talvez ele tenha roubado, De um armário, E aí cabelo marrom, Onde você pensa que vai tão rápido, Você precisa apanhar, E ser arrastado até aqui, Corre, Onde você pensa que vai, Achei que você ia lutar, A noite toda, A partir de agora, O inferno vai começar, Mano, Olha lá, É só ele trancar, O cadeado né, Como vai ser, Não sei de mais nada, De qual que é desse bagulho mano, Eita porra mano, 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 O que você acabou de fazer, Fiquei arrepiado, Não achei que fosse ter uma, Um surdo da síndrome, Da segunda série, Mano, Como que esse modo EA funciona né, Será que ele vira literalmente, O Ryong Suk, Lá no corpo automático, Lá mano, No corpo, No corpo perfeito, Quando tava lutando, Lembra daquele episódio, Em que, Ele começou a bater em todo mundo, Lá mano, Bateu no, No Jimmy Jung, Bateu no Seu Seong, Bateu em todo mundo, Aquele corpo, Você utilizou o cadeado negro, Alto, Mano, Mudou pro modo automático, Aqui né, Eita porra mano, Modo de batalha automática, Iniciada, Mano, Isso aqui, Vai ser doideira, Bom, Então é isso aí rapaziada, Muito obrigado a todos pela presença, Antes disso, A deixe seu like, Se inscreva no canal, Confira os links da descrição, Entra no Telegram, No Discord, Amanhã tem mais vídeo, De Relic Quest né, A GQ acho que tá com alguns problemas, No site, Então não sei se vocês vão traduzir, A LeCid né, Que era pra sair hoje, Mas se lançarem amanhã, Eu solto amanhã à noite, Demorou? Então eu te vejo mais tarde, Com mais vídeo, E nós estamos juntos, Valeu e falhou!